Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje pessoal eu estou aqui pra falar pra vocês o seguinte Uma dúvida que muita gente tem, vale a pena você estar comprando o Galaxy S22, S22 Plus ou Ultra agora no final do ano Ou vale a pena você estar aguardando um pouco mais ano que vem pra você poder estar fazendo a sua compra Bom, vem comigo que nesse vídeo de hoje eu vou passar pra vocês as minhas perspectivas, as minhas informações E tudo que eu acho que vale a pena ser comentado a respeito dessa decisão aí, justamente pra estar ajudando você, beleza? E se você gostar desse vídeo não esquece de deixar aí o seu apoio, fortalecendo com um like e uma inscrição que isso ajuda demais, beleza? E comente aí inclusive qual que é a sua opinião, se acha que vale a pena estar pegando agora ou mais pra frente Bom, então agora vamos lá pro que interessa E essa é uma dúvida que muita gente tem pessoal, porque afinal de contas logo em breve a gente vai ter um lançamento Muitas pessoas que querem pegar a guarinha no final do ano, aproveitar o 13º, as festas pra poder comprar Fica nessa dúvida justamente por causa do seguinte Às vezes as pessoas não sabem qual que é o padrão de lançamento aí das marcas E não é nada que as pessoas realmente precisam saber, né? As pessoas que são usuários convencionais, que compram celulares pra usar no dia a dia, certo? Só entusiastas mesmo, quem gosta muito, que fica acompanhando data de lançamento, tá? Por isso que eu acho que não é uma coisa assim que muitas pessoas devem se preocupar Mas é importante ressaltar nessa questão pessoal, porque tudo envolve a questão da economia Afinal de contas a gente tem que fazer uma boa decisão E por que que normalmente o pessoal não tá recomendando agora? Bom, acompanhando ou não a Samsung, o que que você pode ficar de olho pessoal? É importante você lembrar que no caso da Samsung eles costumam lançar os modelos logo no começo do ano Então muito provavelmente já em janeiro ou no comecinho de fevereiro, até a metade de fevereiro Já deve ter sido lançado a linha S23 do Samsung Normalmente eles estão lançando os Galaxy S logo no começo do ano, em janeiro Porque afinal de contas tá seguindo hoje em dia um rumo aí em questão de anos Então a gente tem aí o Galaxy S22 em 2022 O Galaxy S23 em 2023 e assim por diante, certo? E desde a linha S20, que foi quando eles começaram em 2020 Eles começaram a trazer os lançamentos aí sempre no começo do ano Mas isso se tornou um padrão ainda mais comum de ser lançado em janeiro A partir da linha 21 da Samsung Então os S21 foram lançados aí no começo do ano Os Galaxy S22 também no começo do ano E os Galaxy S23 consequentemente serão lançados aí no começo do ano Mais especificamente em janeiro, beleza? Então o que que é importante você ficar de olho agora? Eu não acho que vale muito a pena você estar comprando agora no Natal Agora nas festas de final de ano Até porque as promoções boas da Black Friday já acabou Que foram poucas inclusive que apareceu Mas chegou a ficar com preços bem legais S22 Ultra cerca de R$4.900 E os S20, S20 Plus, S22 Plus no caso Ficaram aí por volta dessa faixa aí de R$4.000, R$3.500 E a gente viu o Galaxy S22 base custando cerca de R$2.500 e pouco R$2.600 e pouco Foram os menores preços aí já registrados Claro que esses preços aí envolviam às vezes cashback Ou envolviam aqueles bônus que você ganha da Samsung Então normalmente o pessoal conseguia um baita de um descontão Mas preço bruto aí na faixa de R$3.000 E pra quem queria um topo de linha bom e barato A Samsung acaba sendo uma opção muito interessante Porque ela faz boa frente à Apple aí Que normalmente custa cerca de R$2.000 a mais, entendeu? Então enquanto tinha gente comprando S22 a R$3.500, R$3.400 Tinha gente pagando cerca de R$5.000 aí nos iPhone 14 Que inclusive estão vindo aí pra brigar com os S23 mais pra frente Porque a Apple lança depois, né? Então fica nessa briga sempre aí Beleza? Mas o que vale a pena você ficar de olho também É a questão das promoções por volta de janeiro e fevereiro Logo depois que lançar Porque a Samsung ela vai descontinuar o modelo Então consequentemente os outros vão ficar mais baratos Durante um tempo Provavelmente ela vai descontinuar o S22 Igual eles fizeram com o S21 Porque afinal de contas eles vão querer vender o novo modelo Então provavelmente você pode esperar aí promoções boas Logo nos primeiros meses aí Depois que chegar os S23 Então supondo que chegue aí finalzinho de janeiro Logo no começo, na metade de fevereiro Assim que já tiver sendo enviado as primeiras unidades Aí com certeza vão estar aparecendo as promoções Igual foi com a linha S21 Igual foi com a linha S20 E assim segue sempre esse ritmo pessoal Então se você quer economizar mesmo Espera até janeiro, certo? Agora se você quer matar a vontade de comprar O quanto antes e você não liga muito pra essa questão de economia Só quer comprar Eu acho que vale a pena Até mesmo na verdade esperar os S23 e tá comprando lá Porque pra quem geralmente compra celular topo de linha Essas pessoas querem trocar o quanto antes Não tem esse costume de segurar o celular por 3, 4 anos São poucas pessoas que fazem isso Que estão no ramo de topos de linha, certo? Então dependendo de quanto você já tem guardado aí Quanto que você tenha preparado pra poder investir no celular Eu recomendo você já ficar de olho nos Galaxy S23 Quando eles lançarem E assim estar fazendo a sua compra Porque com certeza vai chegar na faixa aí dos 8 mil, 9 mil reais E cair nos primeiros meses pra uns 7 e pouco Igual foi com o S22 Mas às vezes por uma diferença de 2 mil, 1.500 reais Pode ser que você já pegue aí um Galaxy S23, por exemplo Entendeu? Então pode ser que vale a pena você esperar Se você tá de olho no mais topo de linha Que o dinheiro pode comprar aí É claro, dependendo de quanto que você já tem preparado Mas se você quer comprar sempre a linha anterior Lança uma linha 9 e você compra a anterior Eu geralmente faço esse tipo de coisa Muita gente faz pra poder pegar numa economia de preço, certo? Aí com certeza a linha S22 vai ficar top mesmo Pra você comprar logo depois que lançar a linha S23 Já no comecinho do ano Então fique de olho, espere até lá E assim você vai fazer uma boa compra muito provavelmente E depois não espere muito Porque se eles forem descontinuados Consequentemente, com o decorrer do tempo Vai ficando mais escasso E os preços vão ficando ridículos Então hoje em dia você já nem acha mais Esse S21 Ultra pra você comprar Novo é bem difícil E quando acha É um preço muito alto Preço de S22 Então o pessoal Acaba não compensando O pessoal não compra por causa disso Certo? Então fica aí a minha recomendação pra vocês Beleza? Bom, mas então foi esse vídeo Espero que tenham gostado Não esquece de deixar aí aquele apoio pra fortalecer E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Um abração E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí